Estou de volta com o Vale Urgente, é sempre ao vivo aqui na Tela da Band. O Brasil Urgente começa às 5 da tarde. Agora a gente segue falando da nossa região metropolitana, de um assunto que tem chamado a atenção dos moradores de Caçapava e de toda a região metropolitana. Que amanhã vai ser realizada a primeira audiência pública para debater a questão da instalação de uma usina termoelétrica na cidade de Caçapava. E a instalação tem gerado um grande debate sobre possíveis danos ambientais, danos para as pessoas. A gente vai procurar entender um pouco mais desse assunto. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui no estúdio do Vale Urgente o Leandro Mota, que é diretor de implementação da Natural Energia, que é responsável pelo projeto. Leandro, obrigado pela presença. Boa tarde, está tudo bem? Boa tarde, Coline. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Leandro, eu queria que você começasse explicando para o pessoal de casa como é que é essa termoelétrica? O que ela é? Como é que ela é instalada, esse tipo de projeto? Como é que ela pode funcionar caso tudo dê certo na cidade de Caçapava? Bom, a geração termoelétrica é utilizada amplamente. A gente usa a energia do gás natural para gerar as turbinas e gerar energia a partir desse combustível. A gente fala que é uma energia confiável, porque você pode gerar sempre que você precisar. Então, ela é a melhor solução para quando você tem essas variações de geração de energia, como acontece com o solar, eólico, que hoje em dia são tão relevantes, que são as renováveis do país. Agora, muita gente fica perguntando se esse gás natural é o mesmo gás de cozinha que também vem da Petrobras. Não tem nada a ver, né? Não, não. O gás natural também é um derivado da exploração do petróleo, mas ele é um gás basicamente metano. Ele tem uma emissão muito reduzida em relação a outros combustíveis, como carvão, diesel. Então, como geração de energia confiável, como a gente fala, ele tem um impacto muito reduzido na relação das emissões. E como é que funciona isso? Essa usina, caso instalada, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana? Tem um chaminezão que fica soltando fumaça? É desse jeito? Como é que é, Leandro? O que dá para falar para o pessoal de casa? Esse é um ponto bem importante. Essa usina, como a gente falou, é uma usina que está sendo projetada para ser de reserva. Ou seja, ela vai operar sempre que você precisar de geração quando tiver uma flutuação. Ou solar, à noite não tem sol. Então, você precisa de uma energia para poder gerar nesse momento. Hoje, isso é feito muito pelas hidrelétricas, mas com o crescimento do sistema, isso fica cada vez mais problemático para o operador do sistema. Então, essa usina a gente projeta que vai gerar até 10% do ano em toda a sua vida útil. Então, ela é uma energia que vai funcionar quando necessário, quando o sistema precisar, para dar segurança mesmo e auxiliar a penetração de cada vez mais renováveis no sistema. E quanto a chaminés, ela não tem emissão de particulado, como se imagina, como térmica a carvão, que você tem aquela fumaça. A térmica gás natural, ela não tem esse tipo de exaustão, né? Ou seja, as pessoas que passarem em frente nem percebem se está funcionando ou não. É basicamente a mesma coisa para as pessoas que vêm de fora para os leigos, né? Exatamente. Você não tem essa chaminé aparecendo, então isso não é perceptível para quem passa por ela. Agora, as pessoas têm uma preocupação muito grande ambiental, inclusive com o ar, com a emissão e com a água. Fala assim, não, vão tirar a água do rio Paraíba, vão secar o rio Paraíba, vão acabar com o rio Paraíba. Como é que funciona isso? Além do gás natural, que aliás passa um duto da Petrobras aqui na região. Por isso, Caçapava foi escolhida como local. Você estava me explicando isso antes de começar o programa. Usa água, usa água do rio, como é que funciona? Bom, isso é importante. A gente tem uma captação de água, né? Para a utilização do ciclo combinado, que a gente chama. Que é, você usa o calor gerado na turbina para gerar vapor de água. Esse vapor de água passa pela turbina, a vapor gera energia de novo. Então, fica um ciclo mais eficiência, gera energia duas vezes, né? Essa água, ela é devolvida. A gente está trazendo também, como tecnologia até, para redução desse consumo de água, uma tecnologia de refrigeração a ar. Então, esse vapor que passa pela turbina, ele volta, passa por uns refrigeradores, que são os ventiladores, e volta a virar água para funcionar no mesmo ciclo, né? Um ciclo fechado com essa água. Então, você tem uma captação de até 65 metros cúbicos por hora. A gente não está nem entre os 10 principais consumidores de água ali da região. Então, é um consumo muito reduzido e que pode acontecer, caso a gente esteja operando em ciclo combinado, e pode acontecer caso a usina seja gerada. Então, essa captação máxima ainda não deve ser o que vai acontecer durante 24 horas por dia. Ou seja, acaba usando muito pouca água. Outra preocupação do povo é que, assim, não, isso pode explodir, pode causar transtorno ali para os bairros todos do entorno. Tem indústrias ali no entorno, mas é bem próximo da divisa de Caçapava com Taubaté. Logo próximo às indústrias de Taubaté já tem bairros. Existe risco de explosão? Quais os riscos que levam as pessoas que moram nessa região entre Caçapava e Taubaté? Olha, Nicolini, não tem risco de explosão, né? A gente é uma tecnologia, a gente tem usinas, exemplos, como Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que fica bem próximo à área urbana, né? Já operando há mais de 50 anos. Uma tecnologia bem segura nesse sentido. Tem um histórico de operação grande, então isso não precisa, não vai ser um problema. E isso tudo, né, acho que é importante que a gente leva tudo isso em consideração. Licenciamento ambiental é exatamente para você avaliar tudo que pode acontecer, estudar e o que tiver de situação, você fazer os programas. Então, isso vai ser apresentado, como você bem falou, amanhã e na quinta-feira, nas duas audiências públicas, onde a gente vai mostrar exatamente o que pode acontecer, o que não pode acontecer e desmistificar um pouco o que tem sido circulado muito na região. Então, tá aí, ó, todo mundo está convidado para participar da audiência pública. Amanhã acontece a primeira em Caçapava, é isso, né? Exato. Amanhã à noite. Amanhã à noite, 7 horas, no Hotel Summit Caçapava. Perfeito. E quinta-feira acontece uma segunda audiência em Taubaté, é isso? Não, essa vai ser em São José dos Campos. Em São José dos Campos, a segunda. Isso. Também 19 horas, no Hotel Nacional Inn. A gente está também fornecendo transporte para as duas audiências públicas, transporte gratuito em várias cidades da região. No site Natural Energia, você consegue acessar. A gente tem espalhado alguns panfletos, mas quem não teve acesso, no site Natural Energia, na área de publicações, você tem acesso a um panfleto de onde está saindo cada transporte. E isso é realmente para trazer o pessoal para discutir. Para entender, e você que tem dúvida, que aí tem muita coisa que vai sendo falada, e a gente não está aqui para defender, nem se tem ou se não tem, a gente está aqui para explicar para você de casa, é importante que você saiba o que está sendo feito e o que pode acontecer. Leandro Mota, diretor de Implementação da Natural, muito obrigado por vir aqui atender o nosso convite e poder esclarecer a população de casa. Até uma próxima oportunidade. Nicolino, muito obrigado. Muito obrigado a todos os tais espectadores. Eu que agradeço. E olha, a gente vai acompanhar, é claro, essas audiências, você vai ver nos próximos dias também aqui no Vale Urgente.